Bem-vindos a Coco Mela Turma meu bem e vai melhorar Estou aqui e vou te cuidar Meu bebezinho adoeceu O nariz escorre, papai percebeu Turma meu bem e vai melhorar Estou aqui e vou te cuidar Meu bebezinho adoeceu Está com tosse, mamãe percebeu Turma meu bem e vai melhorar Estou aqui e vou te cuidar Meu bebezinho adoeceu Está resfriado, papai percebeu Turma meu bem e vai melhorar Estou aqui e vou te cuidar Ervilhas, ervilhas, vamos comer ervilhas Sim, 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 eu quero comer ervilhas Que bom, ervilhas te fazem bem Sim, eu sei, me fazem bem Veja, 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 o ursinho quer Uma, duas, três, ele comeu também Ha, 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 agora não tem mais Hum, 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 foi bom demais Cenouras, cenouras, vamos comer cenouras Sim, 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 eu quero comer cenouras Que bom, cenouras te fazem bem Sim, eu sei, me fazem bem Veja, veja, o elefante quer Uma, duas, três, ele comeu também Ha, 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 agora não tem mais Hum, 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 foi bom demais Abóbora, abóbora, vamos comer abóbora Sim, 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 eu quero comer abóbora Que bom, abóboras fazem bem Sim, eu sei, me fazem bem Veja, 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 o macaco quer Uma, duas, três, ele comeu também Ha, 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 agora não tem mais Hum, 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 foi bom demais Vagem, vagem, vamos comer vagem Sim, 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 eu quero comer vagem Que bom, vagens fazem bem Sim, eu sei, me fazem bem Veja, veja, o ratinho quer Uma, duas, três, ele comeu também Ha, 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 agora não tem mais Hum, 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 foi bom demais Brócolis, brócolis, vamos comer brócolis Sim, 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 eu quero comer brócolis Que bom, brócolis fazem bem Sim, sim, eu sei, me fazem bem Veja, veja, o ursinho quer Um, dois, três, ele comeu também Ha, 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 agora não tem mais Hum, 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 foi bom demais Agradeço a minha família Agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tenho Agradeço sem parar Me diga e você Me diga e você A quem quer agradecer Aos patinhos por brincarem comigo A ovelhinha por me deixar feliz Ao bingo por ir buscar a bolinha Agradeço a minha família Agradeço a minha família Agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tenho Agradeço sem parar Me diga e você Me diga e você A quem quer agradecer A mamãe por me fazer rir A mamãe por me fazer doces gostosos A mamãe por me colocar pra dormir Agradeço a minha família Agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tenho Agradeço sem parar Me diga e você Me diga e você A quem quer agradecer A quem quer agradecer A agradecer O tubarãozinho por tomar banho comigo As minhas tintas por colorirem o mundo Aos meus blocos por me ajudarem a aprender Agradeço a minha família Agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tenho Agradeço sem parar Me diga e você, me diga e você A quem quer agradecer Os animais por me divertirem na fazenda A casa na árvore pela diversão A todas as brincadeiras no parquinho Agradeço a minha família Agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tenho Agradeço sem parar Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E aonde a Maria ia, Maria ia, Maria ia Aonde a Maria ia, o cordeirinho ia Ele a seguiu a escola um dia A escola um dia, a escola um dia A seguiu a escola um dia E isso não podia Fez todos rirem sem parar Sem parar, sem parar Fez todos rirem sem parar Por ele estar lá O professor o fez sair O fez sair, o fez sair O professor o fez sair Mas por perto ele ficou O cordeirinho esperou Esperou, esperou O cordeirinho esperou A Maria aparecer A Maria aparecer Por que a ovelha ama a Maria? A Maria ama a Maria A Maria ama a Maria Por que a ovelha ama a Maria? Todo mundo perguntou Por que a Maria ama a ovelha? A ovelha ama a ovelha Por que a Maria ama a ovelha? A Maria respondeu o professor Por que a Maria ama a Maria? Sim senhor, tenho três sacos de lá Um para o mestre, um para a dama também Um para o menino que vive mais além Meme, ovelha preta tem alguma lá Sim senhor, tenho três sacos de lá Um para o mestre, um para o mestre, um para o mestre, um para a dama também Um para o menino que vive mais além Meme, ovelha preta tem alguma lá Sim senhor, tenho três sacos de lá Meme, ovelha preta tem alguma lá Sim senhor, tenho três sacos de lá Meme, ovelha preta tem alguma lá Sim senhor, tenho três sacos de lá Meme, ovelha preta tem alguma lá Meme, ovelha preta tem alguma lá Meme, ovelha preta tem alguma lá Sim senhor, tenho três sacos de lá Assim arrumamos nossa cama Nossa cama, nossa cama, nossa cama Assim arrumamos nossa cama De manhã bem cedo Assim nós lavamos nosso rosto Nosso rosto, nosso rosto Assim nós lavamos nosso rosto De manhã bem cedo Ei Assim escovamos nossos dentes Nossos dentes, nossos dentes Assim escovamos nossos dentes De manhã bem cedo Assim nós vestimos nossas roupas Nossas roupas, nossas roupas Assim nós vestimos nossas roupas De manhã bem cedo Assim penteamos nossos cabelos Nossos cabelos, nossos cabelos Assim penteamos nossos cabelos De manhã bem cedo Assim nós calçamos nossos sapatos Nossos sapatos, nossos sapatos Assim nós calçamos nossos sapatos De manhã bem cedo Vamos! Vamos! Sapatos, sapatos Hora de usar sapatos Sim, sim, sim Eu quero usar sapatos Que bom Eles são bons pra você Sim, eu sei São bons pra mim Veja, veja O ursinho quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Agora eu vou calçar Pisar, pisar, pisar Não vou parar Protetor, protetor Hora de usar o protetor Sim, sim, sim Eu quero usar o protetor Que bom Ele é bom pra você Sim, eu sei É bom pra mim Veja, veja O elefante quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Agora eu vou passar Espalha, espalha, espalha Não vou parar Barras, barras Você quer subir nas barras Sim, sim, sim Eu quero subir nas barras Que bom São divertidas pra você Sim, eu sei São divertidas, sim Veja, veja O macaco quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Agora eu vou subir Subir, subir, subir E não vou cair Escorregador, escorregador Que tal o escorregador? Sim, sim, sim Eu quero escorregador Que bom Ele é divertido Sim, eu sei É divertido, sim Veja, veja O ratinho quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Eu vou escorregar Desce, desce, desce Não vou parar Balanço, balanço Que tal empurrar o balanço? Sim, sim, sim Eu quero empurrar o balanço Que bom O balanço é divertido Sim, eu sei Sim, eu sei É divertido Veja, veja O ursinho quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Vamos balançar Empurra, empurra, empurra Não vamos parar Sim, sim, sim Olai, 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 olai Vamos jogar, jogar E jogamos juntos É bom jogar, jogar Se jogamos juntos Olé, 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 olé Usar os pés, pés, pés Sem usar as mãos Usar os pés, pés, pés Sem usar as mãos Olé, 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 olé Vamos chutar, chutar Vamos chutar a bola Vamos chutar, chutar Vamos chutar a bola Olé, 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 olé Então passar, passar Vamos passar a bola Então passar, passar Vamos passar a bola Olé, olé Vamos driblar, driblar, driblar Vamos driblar com a bola Vamos driblar, driblar, driblar Vamos driblar com a bola Olé, 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 olé Vamos fazer, fazer Vamos fazer, vamos fazer um gol Vamos fazer, fazer Vamos fazer um gol Olé, 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 olé Muito bem, pessoal, hora de aprender o alfabeto A, B, C, D E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V W, X Y, Z Já que eu sei o ABC Quero cantar com você A, B, C, D E, F, G E, F, G A, J I, J, K A, E, E, E E, 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 O, D E, 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 E Q, R, S, E E, E, E E, E, E U, E E, 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 E A, B, C, D E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Já que eu sei o ABC Quero cantar com você Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal O piano é tão grandão Você toca com a mão assim Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal O violão tem seis cordas Você toca usando acordes assim Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal A bateria marca o tempo Pés e mãos tocando juntos assim Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal O violino é bem agudo Quando você toca usando arco assim Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal A tuba grave vai soar A tuba grave vai soar Quando você assombrar assim Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal Quando você toca flauta Quando você toca flauta Ouve as notas altas assim Há uma banda onde tocam os animais Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal O xilofone percutindo E muitas notas emitindo assim Há uma banda onde tocam os animais Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal Há uma banda onde tocam os animais Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal Uma gaita é pequena Uma gaita é pequena Mas o som vale a pena assim Há uma banda onde tocam os animais Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal Com muita harmonia Vão tocando noite e dia assim Há uma banda onde tocam os animais A ponte de Londres está caindo Está caindo está caindo A ponte de Londres está caindo Minha bela dama A ponte de Londres está caindo Está caindo está caindo Minha bela dama A ponte de Londres está caindo Minha bela dama A ponte de Londres está caindo Minha bela dama A ponte de Londres está caindo Está caindo está caindo A ponte de Londres está caindo Minha bela dama Sim! Quer tomar café da manhã Tudo sendo feito na cozinha E o cheiro é tão bom Tudo sendo feito na cozinha Sobre o fogão Panquecas, bacon e frios Com torradas e geleias Panquecas, bacon e frios Com torradas e geleias Tudo sendo feito na cozinha E o cheiro é tão bom Tudo sendo feito na cozinha Sobre o fogão Ovos estrelados Cozidos e em porta-ovos Ovos estrelados Cozidos e em porta-ovos Tudo sendo feito na cozinha E o cheiro é tão bom Tudo sendo feito na cozinha Sobre o fogão Waffles de manteiga e leite Com tigela de iogurte Waffles de manteiga e leite Com tigela de iogurte Tudo sendo feito na cozinha Tudo sendo feito na cozinha E o cheiro é tão bom Tudo sendo feito na cozinha Sobre o fogão Mini hambúrgueris e muffins Mini hambúrgueris e muffins Salada de frutas Fatia de bolo Mini hambúrgueris e muffins Salada de frutas e bolo Tudo sendo feito na cozinha E o cheiro é tão bom Tudo sendo feito na cozinha Sobre o fogão